Música Além do céu azul Foi Jesus preparar Um lar pra dar a quem A vitória alcançar Anelo conseguir A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Música Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Agora quero eu Ter fé no coração Até seu rosto ver Além Além Música 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 Música